Música Programa Poder Quântico Asa Toda sexta-feira às 16 horas Na TV Tudo Pré Grande Litoral Nas redes sociais ou no site Apresentação Gabriela dos Santos Apoio Guarujá Varejo IPG Varejo Olá, boa tarde a todos os telespectadores ouvintes que estão nos acompanhando a mais um programa Poder Quântico Asa Meu nome é Gabriela Sou apresentadora do programa Poder Quântico Asa Sou terapeuta holística E hoje temos uma convidada especial no nosso programa Que é a Cláudia Regina Ela tem formação em reiki, nível 1, nível 2 Mesa quantiônica, florais, Joel Aleixo E terapeuta em geral Sempre fazendo algumas técnicas complementares Dessas pesquisas que você vem buscando Tudo bem? Seja bem-vinda, Cláudia Regina Boa tarde, obrigada Gabriela Boa tarde a todos Como a Gabriela me apresentou como Cláudia Cláudia, terapeuta Eu tenho formação hoje Minha última formação foi terapeuta holística, espiritual Vim de uma caminhada De passeio por maçoterapeuta Foi uma das primeiras coisas que eu me formei Mas eu não consegui ter continuidade Por conta de ter filhos pequenos, crianças Então a gente... Acabei parando E agora desde 2014, 2015 Que eu retornei a essa linha holística E comecei a fazer os cursos de reiki Nível 1, nível 2 Os meus filhos também são reikianos E aí eu comecei a fazer atendimentos E apareceu... Eu queria fazer um tratamento E apareceu o Joel Aleixo Fui lá na escola mesmo Para procurar um terapeuta E acabei gostando de uma palestra Que ele estava fazendo de abertura E me candidatei ao curso Eles trabalham muito com alquimia Me encantou De tratamento fui fazendo Fui tomando florais Fui fazendo grandes mudanças E há dois anos atrás Eu entrei para o curso de terapeuta holística Do humano terapeuta Aí eu fiquei muito mais encantada Porque aí eu entrei mesmo no mundo espiritual Com a espiritualidade Trouxe essa conexão com a espiritualidade No qual eu trabalho com a mesa clínica E aí fui fazendo Apareceu barras Fiz o curso de barras Também me encantei com o curso de barras Mas sempre faltava alguma coisa E aí entrei Aí que foi o humano terapeuta Que apareceu Aí eu me fiz esse curso Me achei Me conectei com todas as ferramentas E passei pelo tratamento Precisei passar pelo tratamento Para mim poder Ver o que seria E foi muito bom E aí você ganha mais força Você ganha muito mais clareza Daquilo que você está fazendo E daí para frente Eu só estou nesse crescente Agora eu comecei um curso de psicanálise Espiritualista Junto com o humano terapeuta Então a gente vai agregando Com certeza Tudo que a gente tem Nesse trabalho Muito bom Muito legal Sua experiência Sua trajetória Na carreira holística Cada vez mais Se aprimorando Desses conhecimentos Para levar E hoje o nosso tema Nada mais Direcionado A sua especialidade Ao qual você trabalha Que é a mesa quantiônica Mesa quantiônica Isso Desconhecia esse tema Eu conheço como mesa radiônica E agora temos a mesa Radiônica quantiônica Isso É uma similaridade Mas tem algumas conexões Mais profundas De vidas passadas De elementos Então eu queria que você Explicasse Se essa ferramenta Como podemos identificar O elemento Dentro de uma mesa quantiônica No desequilíbrio Que o paciente Vai em busca No tratamento Como que você Detecta esse Desequilíbrio Numa mesa quantiônica A mesa quantiônica Ela tem Ela tem Ela foi formatada Para trabalhar Outras dimensões Acessar outras dimensões Onde tem essa particularidade dela E a gente entra em conexão Com o eu superior da pessoa O meu eu superior Entra em conexão Com o eu da pessoa Então foi junto Com a Andresa Molina Ela junto Com a espiritualidade Na qual nós temos Todo um amparo espiritual Um hospital astral Uma colônia astral Então que eles Trouxeram Tudo aquilo Que é necessário Colocar Nos pentagramas Nessa mesa quantiônica Onde todos nós Somos formados Temos esse acesso Cada um com seu acesso Cada um com seu universo Mas dentro desse universo A gente tem a conexão Com esse amparo Todo espiritual Então a gente Nunca está sozinha E mais junto Então é assim É uma escola Que me trouxe Uma tranquilidade E um conforto De confiança Para mim poder trabalhar Com essa mesa E aí Vem todos os acessos Com a minha característica De receber a informação E eu vou acessando Junto dessa mesa Junto com o pêndulo E ela vai dizendo Sim ou não Mas a gente vai recebendo Todos os acessos Todas as informações E a pessoa vai entendendo O que ela está querendo dizer Que legal Muito bacana E lembrando que também A mesa quantiônica Eles chamam Que é um psicogerador Onde ele gera O psiquismo Através do psiquismo Na quarta dimensão Trazendo essa vibração Mental Do cocriar E através disso Você eleva a dimensão Na quinta Para poder trazer Essa egrégora Para trabalho espiritual Com um paciente Ao assistido Isso Porque nós vamos acessar Os registros Arcásticos dele Abre-se portais E a gente acessa Esse registro E onde vem Toda a informação Vem toda a história dele E a mesa Ela vai É uma coisa energética A gente fica envolvida Nessa energia E a gente vai Captando toda a informação E vai fazendo Muito sentido Porque a pessoa Falou assim Nossa, mas É essa sensação Que eu sinto Nossa, é isso Que eu sinto Né? Sim E aí você vai Tendo toda a certeza Né? De que aquilo Realmente está Funcionando Né? Está vibrando Está florando Né? As vibrações As frequências Energéticas Né? E quando o paciente Ele vai em busca Desse tratamento Ele já está Em ressonância Né? Porque quando nós Estamos voltados A um tipo De tratamento Nós estamos Na verdade Quanticamente Já ligados A essa energia De tratamento Então aí é Quando os nossos Ventores Têm essa receptividade Conosco Né? De trazer Todos esses elementos A trabalho Talvez no inconsciente Né? Para a gente Trabalhar questões De infância De vidas E um caso Muito também Curioso Já aconteceu Cláudia Regina Em atendimento De você pegar Pessoas que têm Crenças Ou de alguma Religião Que talvez Tenha dificuldade Em trazer Fazer esse Desenvolvimento Da mesa Sim Pessoas que Na verdade Ela tem Ela poderia ter Ela tem acesso Mas ela tem medo De acessar Porque o problema Maior das pessoas É o medo De saber O quem ela é O quanto De poder Ela tem E elas têm Muitas resistências E crenças Crenças que limitam Né? Porque ela pode vir Numa Numa consciência Elevada Mas ao mesmo tempo Um padrão De crença De família Né? Pequeno Tá? Então ela fica Com medo Disso Então aí você Faz a leitura Faz muito sentido Para ela Mas chega lá Do momento Que você não aguenta Eu não consigo Não vai além Né? Chega um momento Que limita Sim Limita É assim Você precisa ter Muita força Muita coragem Para realmente Te olhar E para olhar O que você fez É aquela história Que você não veio aqui Na coisa do Papai Noel Sabe? Ah, eu vim com o Papai Noel Trazia os presentes Não, você veio aqui Porque você tem um propósito Você tem uma missão Né? Você tem questões Para acertar Aqui E quando você Quando a gente mexe Quando a gente abre É um grande bu Né? A pessoa Ela ressente Tudo isso Ela percebe Tudo isso Mas quando Abre a mesa E a mesa Ela harmoniza Aí cai muitas fichas Só na abertura Da mesa Cai muitas fichas E é difícil Sabe? Se você tem Muitas crenças Ela não consegue Ela não consegue Enxergar além Tem a sensação Mas não enxerga Não consegue Fica presa Você entendeu? Ela construiu Fica condicionada Condicionada Perfeito Perfeito Então ela não consegue Ir além E assim Dói assim No coração Porque você sabe O potencial De contribuição Que ela tem Para dar Para a humanidade Exatamente Até para a ancestralidade Dela Porque no momento Que ela encerra Uma questão Interior Ela vai liberando Todas as memórias Todos os registros De pessoas Ligadas a ela De resgate Para o Então É uma liberação Não individual Coletiva Isso Ela quebra Os próximos netos Delas Já não vão carregar As dores Por isso que a gente Vem nessa família Para a gente Fazer essa contribuição A gente tem rincha Dentro da nossa família Com primos Com pai Porque é para a gente Quebrar isso Para que as próximas pessoas Os próximos filhos Que vierem Que virem nessa geração Nessa família Eles se virem Livre para contribuir Cada vez mais Para que É para que tenha Essa grande Essa grande Abertura mesmo Para que todo mundo Tenha a mesma consciência E não precisa Ninguém Grudado em ninguém Machucando ninguém Né? E o desenvolvimento Do ser humano Está justamente Na dificuldade Em ultrapassar Superar os obstáculos Né? Porque quando a gente Está Exatamente Ali com Na convivência Né? De pessoas Que têm Ideias Conceitos Linguagens Diferentes Pensamentos É onde a gente Cria um conflito E quando a gente Tem essa convivência É a oportunidade Que a gente tem De ampliar Nossa visão Né? Ter essa abertura E entender Que o outro Também Ele está No tempo dele De maturação Né? Ele está No momento Está crescendo Do mesmo jeito Mas da maneira dele Né? No tempo dele No passo dele No caminhar dele Não tem como Né? Porque cada um Pode falar, Gatinha? Sim, pode falar Não O que nos faz Diferente Justamente É essa alavanca Promovida Pelas diferenças Né? Aquilo que a gente Vai ter de impacto E aquilo que a gente Pode trabalhar Em se harmonizar Em determinado aspecto Né? Num relacionamento Então eu acho Muito bacana A mesa radiônica Quântica Né? Ela tem a mesma Estrutura da mesa Radiônica Né? O gráfico em si Ela tem as mesmas Percepções De leitura São parecidas Sim São parecidas Mas é nosso tempo Agora É aqui Não entra na parte espiritual Tá? É tudo que é No magnetismo A Terra é magnética Né? Então tudo que tá aqui A gente consegue Tá? Harmoniza-se Ambiente Harmoniza-se Algum modo Objetos Em gerais Né? E O emocional Ele trabalha O tempo e o espaço Em todas as dimensões Ele tá ali trabalhando Isso, né? E todos os corpos Que é o mental Que é o emocional O etérico, né? Que é o energético O físico, né? Quando ela traz Uma questão física Precisa ver O quanto isso Já foi atingido Esse corpo físico Né? Então a gente Qualifica tudo isso Né? E faz-se o trabalho Aquilo que se é possível Daquilo que a pessoa Trouxe Essa quantificação Do problema Que o paciente Traz É feito a leitura Através de pêndulos Com gráfico Específico De leitura Pra determinado Problema Isso, isso mesmo Nós temos o pêndulo, né? E aí fazemos a pergunta Tá? E aí O meu mental Com o mental Do assistido Então a gente vai E ele dá um sim Ou não Né? Ou quantifica A porcentagem Tempo Hora Né? A quantidade de dias Porque geralmente Quando a pessoa Te atrasa uma questão É porque essa questão Já há 10 anos Ou mais Ela já Já foi destartada E aí ela já foi Né? Ela já criou Uma Um peso Né? Ela já criou Uma massa Então aí tem-se Ter um trabalho Pra Né? E no pêndulo A gente consegue Harmonizar A gente não consegue Tirar massa Mas a gente harmoniza Essa pessoa Né? E aí ela tem que Entrar E nos casos Mais denso De problemas Assim De doenças Crônicas Ou Pessoas que Sofrem De alguma Doença psicológica Né? Alguma questão Psicológica Muito grave É as pessoas No caso Que te procuram Você consegue Acelerar Esse processo De abertura Pra que elas Conseguem Fazer essa conexão No momento Do tratamento Existe um gráfico Que você potencializa Acelera Um alívio A parte espiritual É quando ela tem Os acessos Né? E aí quando a gente Começa a tirar Essa massa Ele não tem aonde Se segurar Pra ficar preso Nela Né? Pra tirar a energia Dela E aí a gente Entra na parte Celular Até porque Todas as nossas Células Elas estão Tem todos Nosso registro Nós somos Um grande Universo Nós somos Um universo Você é Um universo Tá? E todos nós Formamos esse Grande universo Que seja De aqui A Terra Quando a gente Eu entro Nesse universo Dessa pessoa Ali tem Muitos registros Celular Já está Registrado Então tem que Fazer essa Limpeza celular Tá? Ele passa Tira todas Essas dores Todo esse registro Leva essa pessoa Para o momento Né? Original dela E a pessoa Começa a se alinhar E começa a mudar Padrão De pensamento Começa a mudar Emocional Comportamental Que seria o emocional E aí as coisas dela Começam a mudar Ela começa a ter Uma outra Mais leveza Não sai daquela densidade Daquela canseira Sabe? Fazendo sempre As mesmas coisas E não conseguindo Sair daquela Daquele mesmo padrão Que ela está Vivenciando As mesmas palavras Muda Ela começa a mudar Totalmente Ela reconhece Se reconhece Olha isso aqui Porque ainda tem A questão mental Da sinapse É como uma criancinha Que estivesse Aprendendo a andar Ela começa a gatinhar Gatinou Aí ela começa A tentar se levantar Começa a andar Aí quando ela está firme Isso porque a sinapse Ela já registrou Ela está pronta Então ela anda Daqui a pouco Ela está correndo E ela não volta E ela não volta Mais Para o gatinhar Exatamente É uma brincadeira Então esses registros Que são todos Trabalhados com ferramentas Dentro do tratamento Interessante E no caso Esses tratamentos Cláudia Regina As pessoas que moram Assim Mais longe Você consegue Fazer esse atendimento À distância Consegue ter o mesmo Resultado Mesmo estando distante Como é feito Esse trabalho Até em crise A gente consegue Tirar essa pessoa À distância Porque não tem Tempo e espaço A energia aqui A frequência é agora Né? Então você está Que está firme ali Você tem que estar Numa condição Alinhada Para receber aquilo Que ela está trazendo Né? Harmonizar E devolver Para ela alinhada É uma devolutiva Trago E devolvo Né? E assim Ela sai completamente Harmonizada Fala Desculpa Nesse trabalho Mediante Ao atendimento À distância Você traz Algum Alguma foto Algum testemunho Do paciente Algum objeto Que traz A energia dele Para ser trabalhada Na mesa Ou é só uma forma De conexão mental Que você traz Nos trabalhos À distância No tratamento Não é necessário A não ser que a mesa No momento Que está fazendo Essa leitura Tá? Ela indica Que existe Algum elemento Na casa Tá? Ou alguma coisa Na casa Em que Precisa ser Harmonizado Né? Mas geralmente Quando a pessoa Já entra em tratamento Ela já começa Ela mesma Já sente Que tem que tirar Alguma coisa Já estou mudando Isso na minha casa Então ela mesma Porque ela começa A ser dona dela mesma Ela não fica À mercê do outro Né? Ela começa A autonomia própria Autonomia própria Porque Quando ela Tem uma conexão Com o meu eu Meu eu Tem uma conexão Com o dela Né? Então ele Ele limpando Todas essas energias Aí ela está Pronta Ela está toda Né? Ela está toda Com ela mesma Né? E ela vai seguindo E ela vai seguindo E você vai vendo A evolução da pessoa Assim que é muito lindo É O mais gratificante É ver as mudanças Né? Após uma sessão Que passou a alegria Que a pessoa Para a gente Né? Sobre um tratamento Que restou Teve um resultado positivo Né? Muito bacana Isso é o que mais Deixa a gente feliz Né? O que mais toca a gente Sim Porque ela vem Com o questionamento De um casamento Então de repente Quando ela muda Ela muda Em relação ao casamento dela Quando ela muda Em relação ao parceiro Dela Né? E aí Tudo isso Transforma Né? Tudo isso Em relação Ao financeiro Quando ela vem Ela começa a trazer O seu próprio valor Ela começa a entender O que ela pode Que ela é merecedora É uma questão Que a gente tem muito Aqui no Brasil O merecimento Sim Né? Só dando uma licença Só para agradecer A participação da Cláudia Que está nos acompanhando Uma querida Fofa Que está sempre Acompanhando o programa Um beijo Para ela Obrigada 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 Tem muitos profissionais Aí trazendo Bastante ferramenta De autoconhecimento Né? De cura energética Sim 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 Muitos companheiros Eu tenho uma percepção Muito grande Assim Que o universo Ele trouxe muitos portais Ele abriu muitos portais Ele trouxe muitas ferramentas Né? Você conversa com um Olha isso Olha com o outro E essas ferramentas Fazem diferencial O que a gente vê no YouTube Não é nada Daquilo que cada um Tem de potencial E essas ferramentas Elas aumentam O nosso potencial A nossa energia A nossa força Para poder trabalhar Com todas essas pessoas A nossa consciência Ela desperta O nosso nível De enxergar O além Daquilo que Não é Pisto com os olhos Mas é sentido Com o coração Com a alma Com o coração A gente permite Entrar nesse lugar De vivenciar Experienciar Junto com o paciente O processo dele Isso De cura De desenvolvimento E pra gente também É uma cura Porque quando a gente Está libertando Esse trabalho A gente está Se trabalhando Também Nenhuma Eu falo assim Que nenhum destino É por acaso Nenhuma vontade De seguir Determinado Determinada profissão É por acaso Ali você tem um propósito Então quando você Realmente está lidando Com o outro Isso em qualquer profissão Você está lidando Diretamente com você Nós somos só reflexos Do outro Espelho Isso Porque a sua cura É minha cura Mas a sua cura Sempre é minha cura Com certeza Somos uma unidade Então não tem Lá fora o outro O outro somos nós O que a gente faz De papel O que a gente deixa De legado Como que nós Interagimos Nas relações Como nós entendemos Esse papel Então Cláudia A gente vai fazer Um breve intervalo agora E já voltamos Com mais assuntos Viu? Prazer A gente já retorna Eu que agradeço Ok TV Tudo Praia Grande Litoral Sabe por que Muitas pessoas Querem se associar A CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos Acessoria Jurídica Gratuita Plano Odontológico Sala para cursos Palestras E reuniões E salão para eventos Cartão exclusivo Com descontos De 10 a 60% Em cinemas Academias Lojas Escolas Faculdades E restaurantes Associço Empresa CDL Santos Praia Um órgão Em defesa Do lojista Aqui Você ganha Muito mais A Cedial Centro de Diagnósticos Médicos Do Litoral Tem como missão Oferecer Diagnósticos Confiáveis Por meio De soluções Tecnológicas Atualizadas E profissionais Capacitados Visando o bem-estar De seus pacientes E clientes Conquistar o reconhecimento Público Adotando normas E padrões Segundo os melhores Referenciais Em nível nacional E internacional Que validem A melhoria contínua Dos processos De gestão Da Cedial Exames realizados Densitometria óssea Ecocardio Double color Eletrocardiograma Endoscopia digestiva alta Router Mamografia digital Mapa Raio-X digital A única Em Praia Grande A realizar o exame Panorâmica Membros inferiores E panorâmica Coluna vertebral Teste ergométrico Ultrassom Ou ecografia Ressonância magnética Colonoscopia Cedial Rua Sebastião de Oliveira 47 No Boqueirão Em Praia Grande Para mais informações Ligue 3476 6161 Música 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 Sabe aquele dia Que dá aquela vontade De comer um bolo Mas o bolo da vovó Aquele bolo caseiro E tudo mais É fácil Eu só vim aqui No Bolos Oceã Que aqui tem aquele bolo caseiro Que você vai lembrar Do tempo da vovó Aqui no Bolos Oceã Você encontra Bolos caseiros Bolo integral Bolos com cobertura e cuca Encontra também Bolos especiais Bolos de queijo Torta salgada E pudins Bolos Oceã E nós vamos pegar agora Alguns depoimentos aqui De pessoas frequentadoras Do Bolos Oceã Que vão dar o seu depoimento Tudo bem? Tudo bom Seu nome? Bela Bela há muito tempo Que você faz as compras Aqui no Bolos Oceã? Desde que abriu o estabelecimento Nunca parei de comprar Desde que abriu Eu senti o cheirinho Da minha Do meu quarto Já senti o cheirinho Logo cedo É uma delícia Estou aqui com o Pedro também Tudo bem Pedro? Tudo bem Tudo bem Boa tarde Não dá para resistir ao bolo Do Bolos Oceã Não dá Não dá Tanto é que eu estou levando três Está levando três E já é cliente Há muito tempo aqui Do Bolos Oceã? Bastante tempo Desde praticamente Do início deles Da fundação Sempre com a mesma qualidade E agora depois da reforma Ficou melhor ainda Para a gente estar Vindo aqui Zelita Há muito tempo que você compra Aqui no Bolos Oceã? Sim Já tem bastante tempo Desde quando inaugurou Sempre muito fresco Sempre muito cheiroso Acho que todo mundo Que passa aqui É atraído pelo cheiro mesmo E desde quando inaugurou Eu compro Estamos aqui com a Anaí Tudo bem Anaí? É tudo Está comendo um docinho Do Bolos Oceã? Claro né Maravilhoso Tudo daqui é delicioso E não dá para ficar Sem comer um bolinho Um docinho Do Bolos Oceã? Nem espero chegar em casa Como aqui E você vindo para cá Com certeza não sai mais Não é Anaí? Não Está comendo Programa Poder Quântico Asa Toda sexta-feira Às 16 horas Na TV Tudo Pré Grande Litoral Nas redes sociais Ou no site Apresentação Gabriela dos Santos Apoio Guarujá Varejo IPG Varejo Com algum problema Mais complexo De processos obsessivos De você não conseguir Intermediar Ressoar Essa Essa mesa Trazer essa Essa energia Panteônica A trabalho Do paciente Eu já senti Antes dela chegar A dificuldade Porque é ela quem traz Já senti Já meia hora antes Toda aquela informação Mas Como a gente tem Uma equipe Uma equipe espiritual Que nos ancora Porque senão Eu nem conseguiria Fazer esse trabalho Nem conseguiria estar aqui Então eles estão sempre Nos protegendo Nos dando esse amparo Necessário Mas a gente sente Que tem Que está chegando Que está chegando Com uma coisa pesada Ela com bastante resistência Até De aceitação Mas no momento Que está fazendo A harmonização Está entrando Aí ela vai tendo A compreensão Mas É difícil A gente sente Sim Mas não tem como Uma vez que ela Venha até nós A gente está sempre Realmente preparado A gente tem uma equipe Realmente Que nos ampara São nossos Grandes amparadores E o amparador Dela também Porque se ela Veio Marcou E veio Até mim Porque esse amparador Quer Que está ajudando Ela Mas tem esses Obsessores Que estão realmente Ali Não querendo Que ela Faça a parte Dela Para ela realmente Se curar Sim E na questão Do paciente Que está em tratamento Já aconteceu Dessa ressonância Magnética De chegar Um Obsessor Intruso No trabalho De atendimento E essa pessoa Ter algum Problema físico Alguma reação física De não conseguir Ter assim Alguma parte Fisiológica Sabe Uma dor de cabeça Extrema Ou um desmaio Alguma reação Sim Sim Já Já Inclusive Essa pessoa No meio do tratamento Ela não conseguia Sair Da onde Ela tinha entrado Para Para se limpar Para poder Entender o que Estava acontecendo Nesse lugar E ali Ela não conseguiu Voltar E o muito interessante Que ela É uma coisa Que eu ainda Não consigo Ela conseguiu Ver o terapeuta Que me acompanha Nos tratamentos E ali Mediante tudo aquilo Tirei ela Daquela energia Porque a gente Tem capacidade De tirar Essa pessoa Dessa energia No momento Que terminou Ela não saiu Estava presa Nesse momento Aí ela veio Tirei ela E nesse momento Ela conseguiu Enxergar Ver Porque ela também Ela tinha Essa visão Aí ela conseguiu Ver o meu terapeuta Então na verdade Eu acho que era Uma situação Para eu saber Quem estava ali Comigo trabalhando Foi muito interessante Acontece muito Também de forma Talvez até intuitiva De isso se manifestar No momento Desse trabalho Até a inconsciência Do que o terapeuta Está conectado É como que ele vai Trabalhar Com aquela necessidade Que o cliente Vem e busca De como ele está Atorizado Se isso vai impactar No trabalho No resultado Do terapeuta É E vem tanto de encontro Trabalham Nessa necessidade E vem tanto de encontro Com o que nós falamos Que a sua cura É a minha cura É uma coisa Que eu estava pedindo muito Que eu queria saber Quem era Quem estava ali E aí veio Essa menina Ela ficou Nessa situação Presa ali Naquele Naquele estado Ali preso No espaço Naquele espaço Eu tirei ela Daquele espaço E aí daqui a pouco Ela falou Tem alguém ali Tem alguém ali E falou quem era Descreveu Mando foto De uma pessoa Parecida E como que era Então as minhas Respostas Vêm através Dos meus assistidos Sim Para ficar Um pouquinho mais claro Para o pessoal Que está nos acompanhando Para quem não conhece Nessa mesa quantiônica A gente tem aí Um gráfico Que o Tata pode Disponibilizar a imagem Para a gente Para a gente saber Como que realmente Esses elementos Trabalham na mesa Como que se dá As cores Essas cores Ela está de acordo Com a cor Do campo áurico Do paciente Que vai Buscar ajuda Ou não Quando você relaciona Essas cores Elas são Mediante A situação Que ele trouxe Se é um problema De saúde Então Tem Sabedoria De repente Ele precisa de sabedoria Para poder lidar Com a situação Ele precisa de amor Então tem a cor Correspondente ao amor Tem a correspondente A harmonia Correspondente ao financeiro Se ele traz A questão financeira Então Como é de outra dimensão Então ali É harmonizado Para trazer Essa informação Para ele De cura De transmutação De repente Ele traz uma questão Que ele não consegue Transmutar Mexer Então ali na mesa Eu estou harmonizando Ali no decábulo Na partezinha branca É o depoimento Onde ele vai colocar o dedo E aí é onde eu vou acessar No caso Como ele não está presente Eu ponho o nome dele Com data de nascimento Tá Então ali naquele momento Eu vou trazer o eu dele E naquele labirinto Eu vou ajustar A sintonia dele Com o eu superior dele É como se fosse Uma anteninha Antigamente aquele celular De antena Então a gente vai ajustar Para a gente ter Essa conexão Com o eu superior dele E mais abaixo Aqui no grande olho De olhos Faz a mediação Com frequência Para que ele elege Para entrar Nas dimensões Que é preciso resolver Isso Isso Aqui nesse grande Olho de olhos Ali nós temos Nós trabalhamos Os chakras Ali tem A porcentagem Quando é necessário Uma porcentagem Dias Horas E aí o pendo Fala sim ou não O que é necessário E a gente começa Essa grande conexão Muito lindo Do seu trabalho Eu fico muito feliz Porque a gente Vem entrega Do terapeuta Nesse trabalho A dedicação Que a gente passa Anos e anos De estudo De pesquisa E testes Nós somos O próprio teste Porque tem que funcionar Para a gente Para depois a gente Levar isso ao outro Então É muito É muita busca Do eu interior Nesse processo Do tratamento Do outro Que a gente vai Em busca Sim É verdade E quais casos Que podem ser Tratados Nessa mesa Qualquer tipo De situação Seja financeiro Relacionamento 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 íntimo Doenças Doenças físicas É assim Também nós temos Que considerar O grau Dessa doença Nós vamos trabalhar Esse corpo etérico Vamos ver Desde quando Que está trazendo isso Porque cada um Tem o seu universo E ele tem Como ele lida Com essa situação Como ele lida Com essa dor Porque tudo é dor As pessoas acham Que é só dor física Porque cortou um braço Não É uma dor emocional E que as pessoas Conseguem esconder Esse é o grande barato Ela esconde Tranca em caixinhas Né Então nesse momento Que a terapia entra Com todas as questões Energéticas Que faz ele abrir Faz ele olhar Para isso Mas ao mesmo tempo Ele já tem uma cura Isso não fica ali Reverberando Não Ele entra Ele olha Ele sofre ali Alguns minutos E já sai E já sai Com um grande alívio Né Que bacana Então a gente trabalha o que? O financeiro O profissional Né O físico Alguma questão De relacionamento Com o amigo Com qualquer outro tipo De pessoa Né O seu trabalho Não está indo bem Você não consegue Ou mesmo você não sabe O seu propósito de vida O que eu vou fazer O que eu estou fazendo aqui Até porque Todas as situações Em desequilíbrio Na verdade É só uma ponta De trabalho Para que a gente Se harmonize Né Independente do estado Seja psicológico Emocional Ou físico A gente está Não está na essência A gente está fora da essência A gente está em desequilíbrio Quando a gente está em desequilíbrio Tudo está sujeito a acontecer Né A parte mais vulnerável Do ser humano Ele ali está Predisposto Para que aconteça Mesmo Ele atrai tudo Para ele E assim O que a gente faz A gente culpa o outro A ele A culpa Projeta sempre o outro Com certeza E aí quando você olha É você Quem trouxe Todo esse universo E fica repetindo Repetindo E criando massa Criando massa O problema é que cria massa E aí você não consegue Se movimentar É como aquele robô Que sabe Você não tem movimento Você não sai daquilo Não sai daquele lugar E sempre está chorando E lamentando Lamentando Né E aí quando isso Aí você percebe Não, não é Nossa, de novo Repetiu isso Mas você já enxerga Né Você já enxerga Já está num outro padrão Vibratório Né Ele já consegue Já Ter uma flexibilidade maior Nesse trabalho Sim E tem um outro grande barato É que você É um criador Lembra o livro Segredo Você cria Só que você cria dores Só que aí o que acontece Nesse tratamento Você vai recolher Essas dores Essas raivas Dos seus níveis Subníveis E vai levar Para os seus hospitais Atrás Para curarem Para devolver Para você curado Para quando você For para outra dimensão Você levar tudo isso Curado Para de volta Você não vai deixar Essas partes do lourido Aqui Porque elas ficam aqui Infelizmente elas ficam Elas são muito densas Né Para seguir junto com você Com a sua luz Né Exatamente É muito lindo É um universo É um universo muito lindo Muito lindo Com certeza Cláudia Regina Agradeço muito A sua participação No programa Nossa Eu falo que A cada programa A gente aprende muito Né Com o outro São muitas trocas Muitas contribuições E assim Eu só tenho a te agradecer Imensa gratidão Por você E com todos Que estão nos assistindo Conhecendo um pouquinho Mais dessa ferramenta Conhecendo quem é Cláudia Regina E pode Deixa seu contato Seu espaço de atendimento As pessoas que queiram Te procurar Sim Eu estou aqui Na área continental Na Baixada Santista Né Na rua Marcílio Dias O NOX O NOX 280 Parque das Bandeiras Tá O meu contato É 11 959 83 959 Tá No Instagram É Cláudia É Arroba Cláudia Regina Anderlai Terapeuta Tá E o Facebook Também Tá bem Gratidão imensa Viu Tê-la no programa Foi de muita contribuição Eu quem agradeço Agradeço muito Eu quem agradeço Essa oportunidade Para mais assuntos Para a gente Colocar aí Mais técnicas Né Trazer aí Mais contribuição Para todo mundo Por favor Eu agradeço E vou ficar Guardando seu convite Pode deixar Será uma honra Viu Gratidão ao programa A Claudinha Gratidão A Berenice A todos A todos que estão Nos acompanhando Amiga Gratidão Gratidão Prestigiana E o programa Acompanhando a nossa Amiga terapeuta De mesa quantiônica Lembrando que Estamos de volta Na próxima Sexta-feira Após o programa Mulher Saudável Programa com Apoio às mulheres Que passaram Pelo processo De mama Do câncer de mama E iniciaremos Ao vivo Às quatro da tarde Meu nome é Gabriela Eu sou terapeuta holística E vou trazer Mais ferramentas Mais conversas De terapeutas Que tem aí Muito Para nos acrescentar Contribuir ao programa As pessoas Que acompanham E agradeço Desde já A plataforma Ao Tata A todos Flavinha Gratidão Por nos acompanhar Viu Um imenso prazer Estê-la aqui no programa Terapeuta Gratidão Viu A todos Até mais Até próxima Sexta-feira Obrigada Terapeuta